27 de junho, São Cirilo de Alexandria, nascido no ano 370, viveu até 444, bispo e doutor da igreja. Esse título, doutor, a igreja dá inclusive a pessoas quase ignorantes. São aqueles, mas esse era muito culto, Cirilo de Alexandria, muito estudioso. Ela dá esse título aos que colaboraram de forma proeminente para a elucidação da sua doutrina, para a defesa de pontos essenciais da fé. Cirilo de Alexandria é doutor da igreja. Naquele tempo tinham se formado cinco grandes patriarcados. Os bispos mais importantes do mundo eram de Alexandria, que era a capital do Egito, lá no Egito. Jerusalém, Jerusalém, depois o patriarcado de Antioquia, na Síria, o patriarcado de Constantinopla e o de Roma, onde está o Papa, se afirmando cada vez mais. Bom, naquele tempo já tinha, mas antes mesmo daquele tempo, um problema, uma dificuldade. Sabem qual é? Grande. Demorou uns 600 anos de brigas e discussões. Este Jesus é Deus. É homem. Como entender essa mistura? Como equilibrar essa mistura? Hum, olha gente, nem vão começar a descrever, mas não foi fácil. Então, alguns chegavam a dizer, olha, ele é Deus, sim, e o corpo dele nem é bem um corpo humano, é uma aparência de corpo. Outros, o contrário, não, ele é um super arcanjo, mas não chega a ser Deus. Então, no tempo de Cirilo, tinha gente dizendo assim, Maria é mãe do homem Jesus. Maria é mãe do homem Jesus, não mãe de Deus. Ela pode ser chamada até mãe de Cristo, porque este homem foi o escolhido. Depois dele nascer, ou lá nos 10 anos, ou muitos, no batismo de João, é que o Logos veio então e entrou nele. O Logos, o verbo, seria a luz divina. E o povo, o povo de Deus, já tinha a fé de que Maria é mãe de Deus. Não mãe do homem Jesus. Não é mãe de Deus, que ela é maior que Deus. Significa que aquele que começou a existir dentro dela já era Deus. Encarnado, o verbo eterno, desde o início, é ele que está dentro de Maria. Porque Deus veio assumir a vida humana. Então, desde o início, não uma parte da vida humana. Então, ele defende o concílio de Éfeso, 431, na cidade de Éfeso. Alguns, poucos de vocês fizeram aquelas viagens para a Turquia, foram lá. Ali foi definido, solenemente, para toda a igreja. Esse título teológico, cristológico, porque se refere mais a uma verdade sobre Jesus, do que é uma verdade sobre Maria. Maria, mãe de Deus. Então, logo em Roma, se faz uma basílica grande para Nossa Senhora Santa Maria Maior. Também Nossa Senhora das Neves. Depois, por causa de outro relato, é a mesma. E esta é a Maria, mãe de Deus. Os papas João Paulo II e Francisco, logo eleitos, logo saem do Vaticano e vão lá. Na igreja de Maria, mãe de Deus. E ali, São João Paulo II deixou um bilhetinho. Totus tuus, Maria, todo teu. E foi o seu lema do pontificado. Nós temos Carlos Barbosa, que é mãe de Deus. As rádios, mãe de Deus, lá da Comunidade Oásis, em Caxias. Nós temos, na linha 40 de Caxias, Nossa Senhora das Neves. Nós temos Porto Alegre, a Catedral, mãe de Deus. E o Hospital, mãe de Deus. Hoje também, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, linha oitava, prata, protas e ovos. A todos, Deus abençoe. Meu melhor Pai, meu filho, e do Espírito Santo. Amém. Santos e Parentes, um oferecimento Barbieri Imóveis, automóveis e chaves. Fone 3242 1040, Rua Henrique Lenze, 504 Nova Prata.